Muito bem, alunos, continuando nosso estudo de matemática financeira aqui no capítulo de desconto composto, assista sempre o exercício até o final, marque um joinha para o professor, tá bom? Estamos aqui em exercício de concurso vestibular, vamos fazer. Uma empresa estabelece um contrato de leasing para um arrendamento de um equipamento e recebe como pagamento uma promissória no valor de R$ 1.166.400. Descontada dois meses antes do vencimento, a taxa de 8% ao mês, admitindo-se que foi utilizado um sistema de capitalização composta, o valor de desconto será de, é o valor do desconto composto, nominal igual a 1 mais i elevado a n, aqui a gente sabe o nominal, vamos achar o atual, faz a diferença e vê qual foi o desconto. Então, você tem R$ 1.166.400 dividido por 1 mais a taxa de 8%, 0,08, dois meses antes. Então, R$ 1.166.400 dividido por 1.08 ao quadrado, que dá R$ 1.000.000. Beleza. Então, ficou fácil até de fazer a conta, né? R$ 1.166.400 menos R$ 1.000.000 vai dar R$ 1.166.400, que é o valor do desconto, que é a letra B. Deixa eu ver se está ali marcadinho, bonitinho. Ok? Entendeu? Então, assista os próximos vídeos aí com a gente, tá bom?